O meu processo criativo acho que é um bocado extenso, no sentido em que engloba muitas coisas. E por isso é um bocado difícil de especificar. Mas quando falamos nisso, falamos de onde é que vêm as coisas, é do cotidiano. E é a partir daí que tudo surge, como agora. Estou aqui a fazer uma palmilha para uma bota e futuramente vai ser uma peça. E é daí que surge o meu processo criativo. E a partir daí é pôr em prática com aquilo que há ou não. Seja isso madeiras, cartão ou outro material qualquer. Então é isso.